Olá, pessoal! Trago pra vocês mais um tapete com aproveitamento de retalhos. Eu fiz aqueles retalhos bem pequenininhos, que estavam ali empatando, né? Então, a gente vai usar pra fazer esse trabalho aqui. Gente, ficou uma graça! Espero que vocês gostem e façam. Então, vamos lá? Vamos costurar. Vamos fazer esse tapete aqui. Pessoal, eu cortei vários quadradinhos, todos no tamanho de 7 por 7, tá? Eu fiz com os retalhos que eram pequenininhos, tiras de 7 cm, que nem aqui é uma tira de 7 cm, que era uma tira maior. E eu cortei, eu posicionei em cima, como ela já tá certa a largura. E tem um segredo pro nosso quadradinho ficar todo certinho. Sabe qual é o segredo? Você riscar e cortar sempre em cima do teu risco da caneta, nunca do lado. Aí, você nunca vai se perder, não vai costurar torto também, ó. Aqui, a mesma coisa, ó. Vou colocar aqui, posiciono certinho. E risco. Ó. Risquei, vou cortar em cima do meu risco aqui, ó. Bem em cima do risco. Tudo que tu for fazer, corta em cima do risco quando tu for fazer com quadradinhos, retângulos, triângulos, que aí você não se perde. Então, eu coloquei cores claras, cores escuras, tá? Quando é retalhos assim, que eu vejo que dá pra cortar com dois, já posiciono assim. E eu não deixo a beiradinha ali, a beiradinha eu corto também, tá? Porque às vezes ela pode tá torta, que nem aqui tá torta. Então, eu corto também. E eu risco em toda a volta. Aqui eu já aproveito, né? A gente segura firme o nosso... Por isso que é bom um quadrado ter papel mais grosso, tá? Esse papel aqui é um papel mais grosso. Então, ele ajuda. Aí, agora aqui pra não sair do lugar, eu coloco um alfinete aqui no meio, ó. Pra ele ficar certinho o nosso quadradinho. E eu só recorto. Como que eu vou recortar? Em cima do meu risco da caneta, ó. Vou cortar em cima do risco. Aí, eles vão ficar todos do mesmo tamanho. Então, depois que eu faço isso, que é uma terapia, né? Você fazer isso aqui é uma terapia. Tu fica ali escolhendo os tecidinhos, retalhinho que você guardou, ficou pequena pra fazer um outro trabalho. Aí, tu guarda pra isso aqui. Aí, você senta ali na mesa, né? Eu fiz na mesa. Tô mostrando aqui na máquina pra vocês, que eu já vou começar a costurar. Mas, eu sentei ali na mesa e fiquei cortando os tecidinhos, né? É uma delícia. Então, agora a gente vai pegar e vai começar a costurar. Também é uma terapia. Eu vou pegar um vermelho aqui. Dois poaque. Aí, eu coloco frente com frente, tá? A gente coloca frente com frente, porque a gente vai fazer uma marcação, tá? Vamos fazer uma marcação, vamos cortar bem no meio. Olha só, tu vai pegar tua régua, vai pegar uma caneta, um lápis, um giz, o que você tiver. E vai riscar quina com quina aqui, tá? Depois que você fizer isso, você vai fazer uma costura aqui, na lateral e na outra lateral, tá? Eu esqueci de tirar o som do meu celular aqui. Pronto. Agora, eu vou costurar seguindo o risco da minha caneta aqui. Depois que eu costurei, seguindo o risco da caneta, eu vou cortar bem no risco da caneta também. Onde eu risquei, ó. Corto bem, bem no risco. Ele vai formar, eram dois quadradinhos, ele vai ser dois quadradinhos, sim. Só que de duas cores. Aí, eu vou abrir no meio. Esse aqui eu vou abrir, tá? Como a minha máquina, ela é industrial, então, o pé dela, ela é mais estreito, né? Então, fica meio centímetro, né? Então, é isso. Eu vou fazer em todos eles. Como vocês estão vendo aqui. Eu estou com tricoline, 100% algodão. Só tricoline eu tenho aqui, tá? Todos 100% algodão. Eu vou fazer aqui em todos eles. Vou pegar as minhas cores. E vou fazer. Quando eu tiver terminado de fazer, é uma quantia que eu acho que vai dar pra fazer. Aí, eu volto, né? Claro, pra vocês não ficar olhando. Eu fazer isso aqui, né? Vocês vão cansar de ficar olhando. Aí, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou arriscar de quina a quina. Vou fazer minha costurinha. Você vai dar um retrocesso no começo e no final sempre, tá? Então, eu vou fazer isso aqui, tá? E aí, eu volto pra gente começar a montar, tá bom? E aí, eu vou fazer isso aqui. 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 Então, gente, eu tô finalizando, olha só. Já fiz tudo isso aqui. Eu quero mostrar uma coisa pra vocês que é um detalhe, tá? Olha só. A gente vai emendar assim, ó. Coloca essa emenda. Onde que tem outra emenda, você coloca ao contrário. Ó, vou colocar ao contrário. Tá? Faço um retrocesso no começo e no final. Ó, a emenda ficou aqui, ó. Então, agora eu vou colocar outro com a emenda pra baixo. A minha emenda aqui, ó. Nunca se encontrando, por isso ele fica assim, ó. Ó, ele tem que ficar desse jeito aqui. Tem um sentido certo. Ó, ele tem que ficar assim, tá? Então, a costura aqui, a emenda tá aqui. Eu vou colocar essa emenda desse aqui pra baixo agora, ó. Vou colocar um vermelho aqui. Ó, coloco pra baixo. E assim vai. Deixa eu colocar esse azul aqui, pra emenda dele, pra baixo aqui. Isso aqui é uma terapia. Não é ruim de fazer. Nessa fileira que a gente tá fazendo aqui, ela não tem que cuidar na emenda aqui. É o contrário, né? Aí, você costura bem rápido aqui, porque a emenda tá aqui. Você vai colocar a emenda do outro pra baixo, né? Que é o que eu vou fazer aqui agora, ó. Coloco pra baixo. Eu não cortei isso aqui, como eu falei pra vocês, porque eu acho que ajuda na emenda a costurar, assim. Você segura, ó, segura nessa parte aqui, ó. Mas, você pode cortar se você quiser, tá? Depois, eu corto. Se não quiser cortar também, não vai atrapalhar em nada, ó. Sobrou esses dois aqui, ó. Eu não contei. Fui cortando, cortando. Sobrou um, vai sobrar um. Vou escolher qual que eu vou colocar aqui. Eu acho que eu vou colocar, tô na dúvida aqui, entre os dois. Eu acho que eu vou colocar o amarelo. Vou deixar esse aqui. Sobrou esse aqui, tá? Vou passar pra vocês certinho quanto que foi. Eu fui cortando. E costurando, ó. Deu bem certinho. Quantos que deu? Vamos ver, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove fileiras. Que delícia, né? Olha só que graça. Então, agora a gente vai emendar. Então, pra mim emendar, a gente vai emendar assim, ó. Tá? Vamos colocar aqui. Tá? E vamos colocar assim e passar uma costura. Só que antes disso, eu acho que eu vou dar uma passadinha aqui, ó. Tá? Pra dar uma... Ele fica mais retinho, tá? Dá uma esticadinha aqui, ó. Dá uma encolhida, né? Quando você emenda aqui, né? Então, eu só vou dar uma passadinha de leve aqui. Nada de passar forte. Se não quiser, também não precisa, ó. E aí, a gente vai encaixar todas as nossas fileiras, tá bom? Então, eu vou dar uma passadinha aqui. Eu já tô aqui com o meu... A minha tábua de passar. A gente vai passar assim, ó. Bem de leve, ó. Só assim. Tem nada que ficar, ó. Dá uma esticadinha só. Tá vendo? Dá mais uma baixadinha, ó. Porque tá meio que altinho. Pronto, ó. Vou fazer aqui em todos eles e já volto. Tá bom? Então, gente, eu passei. Deu uma passadinha, como vocês viram ali. Agora, a gente vai fazer essas emendas aqui, ó. Vai emendar uma na outra. Quando você vê que tem costura assim, ó. Cores iguais. Você pode mudar. Se você quiser, tu muda, né? Pra não ficar igual. A gente muda assim. Tá? Então, vamos lá. Vocês vão me acompanhar aí. Eu tenho aqui... Coloquei um pouco aqui do lado, que não cabe tudo aqui na máquina, né? Aí, conforme eu vou costurando, eu vou encaixando. Eu vou pegando. Olha só. Vou colocar aqui. E vou... Só cuidar aqui na hora da emenda aqui, ó. Pra que fique certinho, ó. Pra que ela encaixe aqui, tá? Começo com o meu retrocesso aqui. E vou... Deixa eu colocar aqui na esquerda. E vou costurando. E vou colocar aqui na esquerda. E vou... E vou... Amém. 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 Então, gente, essa parte aqui tá pronta, olha só que graça que ficou, tá? Então, aqui eu gastei 209 quadradinhos, tá? E ficou 94 por 55 de largura, com tamanho bem grandão, tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o seguinte. Aqui eu tenho um pedaço de jeans, aquele jeans que não tem lastana, um retalho de jeans, é grosso, né? Então, eu vou colocar essa parte que eu quero pra baixo. E essa parte azul aqui, eu vou deixar pra cima, deixar pra dentro, né? Pra ficar escondido. E vou posicionar dessa maneira aqui, ó. Tá sobrando aqui dos lados, tá? Depois a gente recorta o excesso. E a gente vai costurar, tá? Vou fazer uma costura, tá? Pra prender, vou costurar assim. E depois eu vou costurar ao contrário. Pra ficar bem preso, pra não ficar solto. E depois a gente vai colocar, recortar o excesso e colocar o viés. Então, vamos lá? Então, gente, essa parte aqui, que eu vou costurar, primeiro eu vou costurar de atravessado, tá? Vou costurar de atravessado. E depois eu vou costurar assim. Então, aqui é a hora de você aproveitar aquelas linhas que estão paradas, que você quase não usa, tá? Uma linha, porque aqui pode ser qualquer cor. Então, agora é a hora de você aproveitar as duas linhas, né? Que você quase não usa, a gente tem cores que a gente quase não usa. Então, olha só. É muito simples, tá? Eu vou vir costurando aqui. Vou costurar em cima, aqui passa um arremate e venho costurando. Ó. Dessa maneira aqui. Vem costurando devagarinho, né? Fica bem bonitinho. A costura. E essa costura vai ajudar, quando for lavar, não virar tudo uma coisa. Então, essa costura faz com que eu fique bem certinho. Ó, já fiz a primeira costura. Já posso até fazer essa aqui também. Eu vou fazer aqui na lateral aqui também, ó. Eu acho que nem sei se eu vou fazer ao contrário. Eu acho que eu vou fazer só de comprido mesmo, tá? Talvez eu faça só nesse sentido. Então, eu vou fazer aqui, tá, pessoal? Quando eu terminar aqui, eu volto, tá? Eu vou fazer tudo nesse sentido agora. Quando terminar aqui, eu já volto pra gente dar continuidade. Então, pessoal, eu já fiz todas as costuras de comprido. Eu não vou fazer ao contrário, tá? Já ficou bem preso, ó. Ficou bem costuradinho. Agora, eu vou cortar o excesso pra nós colocar... O viés, né? Fazer o acabamento aqui. Então, ficou bem costurado mesmo, tá? Terminar aqui de cortar e já volto. Então, agora que eu já cortei o excesso, né? Tá tudo cortadinho de excesso. A gente vai fazer o seguinte agora. Vamos colocar o nosso viés. Vou virar do lado das costas aqui, tá? Eu vou usar o viés comprado, né? Aquele viés mais largo que tem. Mas, você pode também cortar uma tira de quatro de largura e fazer o teu viés, tá? Então, a gente vai costurar como sempre. A gente vai costurar bem na vinca, né? Na dobrinha aqui. De fora a fora, cortar o excesso, virar e rebater. Agora, eu coloquei linha preta, né? Porque eu vou fazer com o viés preto. Então, eu tive que trocar a minha linha. E eu vou costurando bem na vinca aqui. Gente, é uma delícia costurar. É uma delícia mexer com retalho, tá? Não é demorado, não. É bem gostoso de fazer isso, tá? E, sem contar que você pode ganhar um bom dinheiro, né? Fazendo isso aqui. Então, eu vou terminar de costurar e já volto pra gente rebater. E, sem contar que você pode ganhar um bom dinheiro, né? E, sem contar que você pode ganhar um bom dinheiro. E, sem contar que você pode ganhar um bom dinheiro. Então, gente, eu terminei de colocar aqui o viés, tá? Ficou pronto, gente. E é isso aí. Quem gostou, dá um joinha lá pra ajudar. Se inscreva aí no canal, pessoal. Quem não é inscrito, quem já é inscrito, meu muito obrigado. Obrigada a todos e até o próximo vídeo.